Olá, seja bem-vindo a Dalcon Soluções. Há 14 anos, trabalhamos para que pessoas e empresas cresçam. Para isso, oferecemos serviços como consultoria empresarial, treinamentos, estudos de viabilidade, certificação digital e registro de marcas. Somos pessoas trabalhando para que outras pessoas tenham garantias e segurança para realizar suas atividades no meio empresarial. E pensando na segurança do seu negócio, contamos com o serviço de registro de marca. Registrar uma marca é garantir o direito de uso comercial em todo o território nacional, evitando correr o risco de alguém que copie a sua marca ou que você receba um processo por estar utilizando a marca de alguém. E lembre-se, ter o seu nome no CNPJ não é a mesma coisa do que ter o registro junto ao INPI. Por isso, estamos aqui, para lhe orientar e lhe auxiliar para que o seu processo de registro de marca seja feito da forma mais correta. Aqui na Dalcon Soluções, estamos presentes antes mesmo da abertura da sua empresa, com orientações, atendendo a demanda do fisco e até mesmo a proteção da sua história, a partir do registro da sua marca. Já imaginou, depois de anos de dedicação, empenho e conquista de visibilidade no mercado, não poder usar o nome que você escolheu para a sua marca por não tê-la registrada? E essa é a realidade para quem não possui o registro de marca. E aí E aí E aí E aí